Salmo 7, Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos, os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedim, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar, no chão me pisoteie e anicule a minha vida, lançando a minha honra no pó. Senhor, levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça, reunam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sob eles, o Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que soldas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais, e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento, e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Salmo 8 Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto. Que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor, do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar, as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmo 9 Totalmente arrasado, para sempre, desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti e a li exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é reconhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Interlúdio Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor. Não permitas que um mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença. Infundilhe terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Salmo 10 Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus, em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso, de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo. Nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes, procurando-as escondidas às suas vítimas. Fica espreita como um leão escondido. Fica espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu. Escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ergue a pomão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo. De nada me pedirá as contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade. Até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para tudo o sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido. Afim de que o homem, que é pó, já não cause terror.